Você tem dúvidas de como agir em casos de cobranças indevidas ou duplicadas? O Procon Assembleia esclarece e orienta os consumidores nesta reportagem. O comerciante Jean Guiar diz que já pagou uma conta em duplicidade. E ele entrou em contato com a empresa e conseguiu receber o dinheiro de volta. Mas o que ele não sabia é que conforme o Código de Defesa do Consumidor, a cobrança em duplicidade daria direito à devolução em dobro do valor pago. Não, eu não sabia. Estou ciente, sabendo agora, na verdade. E eu creio que muita gente, até mesmo os fabricantes, quem envia boletos, esse tipo de documento para a gente pagar, também não sabe dessa lei. E é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Mas muitos não lêem, não verificam. Quem explica detalhadamente como o consumidor deve proceder nesses casos é o coordenador de atendimento do Procon Assembleia, Daniel Santos. De acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o título fala de repetição do indébito. E essa repetição do indébito, ela incide em duas hipóteses. A primeira, você fez o pagamento de uma dívida indevida. Você não contratou tecnicamente aquele serviço, mas mesmo assim você realizou o pagamento por erro. O que o Código de Defesa do Consumidor consagra? O fornecedor tem que fazer a devolução desse valor em dobro. E mais a correção monetária do período. Essa é a primeira hipótese. Pode ocorrer também que a cobrança seja devida. O consumidor efetivamente contratou esse serviço, mas ele fez o pagamento em excesso. Se ele fizer o pagamento em excesso, a devolução também deverá ocorrer em dobro, mais correção monetária do período. É o que está disciplinado no artigo 42 do CDC.